Estão fazendo com o recurso próprio, com o recurso do município, até hoje nós nunca recebemos setal de governo de estado, nem de deputado, nem de senador, mas eu creio que as emendas vão chegar, e quando as emendas chegarem do senador, da senadora, do senador Eduardo, a maior amiga da Assembleia, do nosso querido governador Carlesco, nós vamos avançar mais ainda.